Aqui é o MC, brinquedo tá mandando, passa peca No pique do vice-mece, solta a puta e a porra no pau Fala bebeca, bebeca no pau Fala bebeca, bebeca no pau Fala bebeca, bebeca no pau Aqui é o MC, brinquedo tá mandando, passa peca No pique do vice-mece, no pique do vice-mece Bebeca no pau, fala bebeca, bebeca no pau Fala bebeca, bebeca no pau Fala bebeca, bebeca no pau 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Já 25 não se dá no pau Já 31 você senta de novo Já 25 não se dá no pau Já 31 você senta de novo É interessante, só maravilha safada Olha, se liga pro pau, mulher grande Você mudou em 2017, vai comer de novo em 2018 Vale o DW, gotando pra tu Vamos na via que tu gosta mal Se você chicar o tominho Que é o Mc, brinquedo tá mandando Passa peca, no pique do vice-versa O pique do vice-versa Pepeca no pau, pau na pepeca 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 Que é o Mc, brinquedo tá mandando Passa peca, no pique do vice-versa Pepeca no pau, pau na pepeca Pepeca no pau, pau na pepeca 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Só 25, você tá no pau Só 31, você senta de novo Só 25, você tá no pau Só 31, você senta de novo Detenção, maravilha safada Olha, se liga pro pão, mulher doido Focou em 2017, vacuna de novo em 2018 Olha o ZW cantando pra tu Vamos na via que tu passa mal Se você se calma Faz o gostoso, volta o carnaval Coça a pocina por cima, garota Trama xerengo por cima do pau Pode p'ra caralha, até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Pode p'ra caralha, até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Pode p'raUSETA, até chegar o carnaval Pode p'ra caralha, até chegar o carnaval Toma fila, toma pau Toma fila, toma pau